Hoje, segunda, 23 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com a análise de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro A7. Fiz muito isso durante a Série B e agora, dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, voltei nesse vídeo de agora. Por quê? Acho que o campeonato já começou a ter ali uma sequência, né? Já teve vários jogos e você consegue já entender um pouquinho a tábua de classificação, então vamos analisar. Foi essa rodada e planejar a próxima e, claro, ver como andam as equipes do Campeonato Brasileiro e, claro, principalmente o nosso Botafogo. E essa nossa tabela você encontra no OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você tem os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro, tempo real, estatísticas. Se você ainda não baixou o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo, você está perdendo tempo. O link está aqui na nossa descrição e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. O OneFootball é parceiro do canal do TF e eu recomendo. É dessa sua inscrição. Estamos chegando a 173 mil inscritos. Dá pra gente bater nessa marca ainda nesse mês e, quem sabe, até chegar a 174. Conto com vocês. Essa semana já planeja viagens pra Curitiba? Quem vai no Couto Pereira no próximo domingo? Eu estarei lá, claro, fazendo aquele trabalho aqui pra vocês que acompanham o canal do TF. TF pequeno, tabela do OneFootball totalmente aqui na tela pra gente acompanhar como está a classificação. Primeiramente, vamos ver os resultados dessa rodada, da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o último jogo do dia, que foi Atlético Paranaense 2, Havaí 1, Corinthians 1, São Paulo 1, Fortaleza 0, Fluminense 1. Fortaleza com uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. O nosso jogo, que foi o último de sábado, América Mineiro 1, Botafogo 1. Cuiabá 1, Internacional 1. Juventude 0, Palmeiras 3. Santos 0, Ceará 0. Atlético Goianiense 2, Curitiba 0. Flamengo 1, Goiás 0. E Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro 1. Mas esse jogo aconteceu lá no dia 11 de maio, já que a equipe do Galo jogou ontem pela Copa do Brasil contra o Brasiliense. E também está classificado para as oitavas de final da competição. Se a gente parar aqui pra analisar, foi uma rodada com muitos empates. Só tivemos vencedores no jogo do Atlético Paranaense contra o Havaí, do Fluminense contra o Fortaleza, do Palmeiras contra o Juventude, ali do Atlético Goianiense contra o Goxia e do Flamengo contra o Goiás. As outras equipes ficaram ali nos resultados de empates. Nós tivemos ali 3 1x1 na rodada, 4 na realidade, resultados 1x1. Corinthians e São Paulo, Botafogo e América Mineiro, Cuiabá e Internacional. E o jogo anterior, no caso, o Atlético Mineiro contra o Red Bull Bragantino. E a tabela de classificação ficou da seguinte maneira. Se aquela bola do Vitor Sá tivesse entrado, o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, empatado com a equipe do Corinthians. O Botafogo perdeu 1 posição na rodada, mas a diferença de pontos continua a mesma. 2 pontos atrás da equipe mosqueteira. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Na segunda posição, Palmeiras. Na terceira, o São Paulo, o trio de ferro paulista, ali nas 3 primeiras posições. O Atlético empatado com 12 pontos. Então, você tem Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. 4 equipes com 12 pontos. Na sexta posição, nós temos Santos na sétima, Fluminense. Na oitava, Curitiba. Na nona, América Mineiro. Na décima, Havaí. Na décima, Primeira Internacional. Na décima, Segunda, Atlético Paranense. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão vendo a pontuação. O Atlético Paranense na décima segunda, o Red Bull na décima terceira, Flamengo na décima quarta, Goiás na décima quinta, Cuiabá na décima sexta, Atlético Goianiense na décima sétima, Juventude na décima oitava. Ceará e Fortaleza são os lanterninhas do Campeonato Brasileiro. Vamos agora aqui para a próxima rodada, que será a oitava. Nós teremos os seguintes jogos. Pelejas que terão início no próximo sábado. Goiás e Red Bull Bragantino, São Paulo e Ceará, Fortaleza e Juventude, Santos e Palmeiras. Esse jogo aqui, bem importante na parte de cima da tabela, porque o Palmeiras é o vice-líder e o Santos está na sexta posição, atrás do Botafogo. Coritiba e Botafogo, mais um jogo do Botafogo fora de casa. E tem muita gente que não parou para pensar. O Botafogo das oito rodadas fará o seu quinto jogo fora dos seus domínios. O Glorioso jogou apenas contra Corinthians, Juventude e Fortaleza dentro do estádio Newton Santos. As outras partidas do Botafogo, agora completando com a oitava rodada, todos os outros jogos foram fora da sua casa. E isso tem um peso significativo e mostra que a campanha do Botafogo, apesar do time ainda não ter engrenado, do time ainda ter alguns problemas a serem corrigidos, a evolução do time precisa acontecer, mas o Botafogo tem uma pontuação boa, jogou mais fora do que dentro e está em evolução no Campeonato Brasileiro. Isso é bom a gente parar para analisar. Cuiabá e Atlético Paranaense, Corinthians e América Mineiro, um clássico, domingo também Fluminense e Flamengo, Atlético Mineiro e Havaí e Internacional e Goiás. Mas o importante, na minha opinião, é o Botafogo sempre se manter no bolo. Seja com 4 pontos atrás do líder, seja na liderança, seja 2, 3 pontos atrás do G4, do G6, o importante é o Botafogo continuar pontuando. Se melhorar a maneira de jogar, se o time evoluir taticamente, melhor ainda. Mas analisando o que é o Campeonato Brasileiro, a gente não tem hoje nenhuma equipe que tenha mostrado um futebol excelente, que jogue uma bola redonda, a gente não tem. Eu quero que vocês coloquem aqui, qual time está jogando futebol de excelência no Campeonato Brasileiro? Até agora não temos nenhuma equipe que esteja sendo suprema às outras, que esteja sendo o time a ser batido. Por enquanto está muito nivelado e nivelado por baixo o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo, que é um time que está em formação, tem que aproveitar esse momento e se manter sempre ali no topo da tabela. Lembrando o quê? Como eu falei que nesse primeiro turno nós estamos tendo, das 8 primeiras rodadas, 5 jogos fora e apenas 3 dentro de casa, no segundo turno vai acontecer o efeito contrário. Esse é um ponto que a gente também precisa analisar positivamente, porque de repente ali no segundo turno o time já é um pouco mais encorpado, os reforços da segunda janela chegarão. Isso é muito bom para o Botafogo continuar pontuando. Eu sempre tenho aquele pensamento. Primeiro turno, o Botafogo, se pensa em competições internacionais, tem que pensar em bater 30 pontos. Ali é o grande foco do Botafogo na pontuação, bater 30 pontos e aí a gente consegue chegar e pensar em algumas coisas visando o Campeonato Brasileiro. Mas é uma rodada que o Botafogo não teve tantas perdas. A liderança poderia ter acontecido, mas infelizmente não aconteceu. Mas continuamos invictos fora de casa, continuamos dentro do bolo. Hoje você não tem uma diferença significativa para as equipes que estão acima. Até, mas também quem está atrás ali está muito perto. Mas como eu sou otimista, eu só olho para a parte de cima e o Botafogo tem que sempre fazer o seu papel para continuar sempre ali, para continuar nessa luta visando coisas melhores no Campeonato Brasileiro. É isso, meus queridos. É isso, minhas queridas. Mais um giro de notícias com a análise da rodada. Está aqui, chega ao fim. Uma hora da tarde, serei de volta com o nosso Almoço com o TF de hoje. Um beijo. Tchau, tchau. Fui, fique com Deus. Fogo neles. Para cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu! Gostaram da rodada? Comentem aqui. Claro, não tem como gostar porque a gente não ganhou, né? Mas a rodada foi melhor do que imaginávamos no último sábado porque tudo continua equilibrado para o nosso fogão. Valeu, tamo junto. Vejam mais dois vídeos aqui. Vejam os vídeos de ontem! Pô, vocês esqueceram dos vídeos de ontem? Vejam, tem mais dois aqui. Valeu, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho